A voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar E ali te conto no mistério, em meio ao mar confiarei Com o teu nome formarei E além das contas colharei Se o mar crescer, somente se descansarei Pois eu sou teu, tu és meu A voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar A voz me chama sobre as águas onde os meus pés podem falhar